Hey, sejam bem-vindos a Undertale. No episódio passado nós caímos no submundo, enfrentamos a Toriel até que nós tiramos a vida dela. E agora nesse episódio nós vamos passar por essa porta, que nos leva até o fim do submundo, segundo Toriel. O que pra mim é rápido demais! Eu achava que o jogo inteiro seria pra sair do submundo, mas aparentemente nós já estamos saindo dele. Então o jogo se passaria no Upper World? Ai meu Deus, ok, eu tenho medo dessas portas. Ah não. Espero que você goste da sua escolha. Afinal, não é como se você pudesse voltar e mudar o destino. Nesse mundo, é matar ou morrer. Aquela velha bruxa pensou que poderia quebrar as regras. Ela tentou tanto salvar vocês humanos, mas no final das contas... Ela não pôde salvar nem a si mesma. Ela não pôde salvar. 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 Ai meu Deus, cala sua boca. Droga, cara. É isso? E se eu passar por essa porta eu saio do submundo já? Não, não é possível. Ok, acabou o jogo, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa série Já começou os crashes Esse jogo é fenomenal, eu adorei Cada segundo nele, era pra ser uma minissérie Mas eu não sabia que seria tão mini assim Então, é Oh Brogue, eu achei que eu já tinha me livrado Ok Estou numa floresta Eu não posso vir pra cá, aparentemente Isso daqui é só atmosférico É uma floresta com um clima não muito Agradável Que barulho What? Hã? Ei, eu juro que eu passei Eu passei por isso bem depois E só depois que ele quebrou Ok, eu estou com medo agora Meu Deus do céu Por que eu tenho que ter tanto medo desses jogos Meu Deus Holy Vocês viram aquilo Ai meu Deus Por que eu tenho que ter medo desses jogos, velho É o pior tipo de jogo Qualquer coisa pode aparecer Ai meu Deus Não apareça nada Por favor Por favor Por favor Ai meu Deus Não Humano Você não sabe como cumprimentar um novo amigo? Vire-se E aperte Minha mão Ai meu Deus Ok Ai, isso não parece uma mão Cara A velha pegadinha A velha pegadinha anda A almofada de pum na mão What? É sempre engraçada De qualquer forma Você é humano, certo? Isso é hilário O que tem de engraçado nisso? Eu sou o Sans Sans o esqueleto Eu na verdade deveria estar procurando humanos nesse momento Mas sabe Eu realmente não dou a mínima para capturar alguém Já meu irmão Papyrus Ele é um caça-humano esse fanático Ei Na verdade Eu acho que é ele logo ali Tenho uma ideia Passe por essa coisa Tipo um portão É Passa direto por ela Meu irmão fez as barras largas e mais Ok Cadê ele? Rápido Atrás daquele abajur De forma muito inconveniente Ah Uma abajur Oh E aí mano Você sabe como vai Aê irmão Já faz oito dias E você ainda não Recalibrou os seus Quebra-cabeças Você só fica passeando Fora do seu posto O que raiz você tá fazendo? Encarando aquele abajur É bem legal Você quer ver What? Não Eu não tenho Tempo para isso E se um humano Passar por aqui Eu quero estar pronto Eu seria aquele Eu tenho que ser aquele Aquele que vai Capturar o humano Então Eu O grande papai Eu conseguirei tudo Eu conseguirei tudo que eu tanto desejo Respeito Conhecimento Eu finalmente poderia entrar na guarda real Pessoas pedirão para serem minhas amigas Eu me banharei em uma chuva de beijos toda manhã Talvez aquele abajur te ajude Sans Você não está ajudando Seu preguiçoso Tudo que você faz é sentar e moscar Você fica mais e mais preguiçoso a cada dia Ei, ei Pega leve Eu já trabalhei um monte hoje Foi bem osso Dá uma folga Pro seu irmão Ele não fez isso Sans Ora, ora Você está sorrindo É, eu estou E eu odeio isso Por que alguém tão grandioso como eu Tem que fazer tanto para ter o seu reconhecimento Uau Parece que você está realmente se esforçando até os ossos Eu irei checar meus quebra-cabeças Quanto ao seu trabalho Seja um pouco mais... Osso duro Que bosta Ok, você pode sair agora Valeu por tentar me incriminar, ô Sans Você devia ir Ele pode voltar E se ele voltar Você vai ter que aguentar mais das minhas piadas hilárias Eu não achei aquilo de apontar para o abajuma piada hilária Mas está legal O que é isso? É um pedágio Tem garrafa de ketchup e mostarda E maionese lá dentro Por que eu ia querer isso? Na verdade Ei Eu odeio te incomodar Mas pode me fazer um favor Eu estava pensando Meu irmão está meio para baixo ultimamente Ele nunca viu um humano antes E te ver pode fazer o dia dele Não esquenta Ele não é perigoso Mesmo que ele tente ser Valeu mesmo Eu vou indo na frente então Eu vou ter que aparecer para aquele cara Eu não conheço ele Eu tenho medo dele ser perigoso O que é isso? Isso é uma caixa Você pode colocar ou tirar um item A mesma caixa aparecerá depois Então não se preocupe Ah Antecisamente Um monte de caixas Ah Usar a caixa Ok Eu vou usar Ah tem um item Eu peguei Foi muito rápido Caramba Droga Falando em rápido What the fuck Que bicho é esse? Snow Drake Ah Importunar Eu não sei Eu vou Fazer ele rir com alguma piada Eu faço um trocadilho Um trocadilho Isso era para ter graça Não Não era Desculpa Eu não sou o Sands Ok Calma Uh Essa foi por pouco Tá Ah Amo batatas Isso foi irrelevante para mim Mas Ok Que bom que você disse isso Ah Fazer ele rir então Faça os trocadilhos Ai droga Não parece ser funcionado Por favor Pega leve nos seus ataques Ah Eu posso Ok Foi Uh Tá legal Uma voz para esse carro Ficçada no chão Puxar a linha Claro Tudo que está preso no fim da linha É uma foto de um monstro esquisito Me liga Aqui tem meu número Se eu descer de não ligar É Eu provavelmente não ligaria mais Eu não posso ler o número Seria engraçado Enfim Oh Droga Então Como eu estava dizendo Sobre Undyne Sins Ai meu Deus Aquilo é Humano Ah E aí galera Ah Na verdade Eu acho que aquilo é uma pedra Ei O que é aquilo na frente da pedra Ai meu Deus Aquilo Aquilo é um humano Sim Ai meu Deus Céus Eu finalmente consegui Undyne vai Eu vou Eu serei Tão Popular Popular e popular Humano Você não vai passar desta área Eu O grande papai Irei deter você Eu então te capturarei E você será entregue Para a capital Então Então Eu não tenho certeza Do que vem depois De qualquer modo Continue Se tiver coragem Bem parece que deu certo Não esquenta Pivete Vou ficar de órbita Aberta Por você Isso foi outra piada Com osso Porque se foi Eu não Entendi Enfim Oh Oh Que que é isso Ice cap Vamos elogiar O chapéu dele Você diz que ele tem um lindo chapéu Duh Quem não sabe Wow Ok Calma Meu Deus do céu Que interessante Ah droga Eu tomei dano Ah Que que eu elogio agora dele Eu vou Eu posso Ignorar Eu vou ignorar ele Ele vai ficar tipo Olha pro meu chapéu Olha pro meu chapéu Ele é bonito Ah Meu chapéu Nossa cara Eu peguei na hora A personalidade dele Isso são anos De SMC Pra vocês Senhoras e senhores Ah Eu posso poupar ele Sua cabeça Parece nua Ai meu Deus Caramba Que legal Ok De novo Eu vou Tentar roubar Agora Vou tentar roubar O chapéu Mas ele não está fraco O suficiente Eu tenho que Fraquecer ele Ai caramba Calma aí Desvia disso Uh Tá de novo Então Se eu elogiar ele Mais uma vez Será que ele Fica mais Com a guarda mais baixa Talvez Mais uma vez Eu não sei Uh Nossa Isso foi muito no pixel Ah Eu vou Elogiar ele de novo Elogiar ele Você informa O Scap Que ele tem um lindo chapéu Inveja Que pena Ai caramba Anda Uh Depressa Faz alguma coisa Ah droga Não está mais acontecendo nada Quando eu faço isso Desvia disso Maravilha Talvez se eu Ignorar ele Agora de novo Ele parece derrotado Ok Eu acho que é isso Então Eu vou tentar roubar O chapéu dele Vamos ver o que acontece Ah Calma lá Talvez Não Vamos tentar roubar O chapéu dele Ah Ele virou um cubo de gelo Ele derrete suas mãos Ele não consegue nem mais atacar É isso Maravilha Que legal O que é isso Vamos narração nessa caixa do papilão Você observa A bem montada estação de vigia Quem poderia ter construído isso Você se pergunta Hum Eu aposto que foi aquele guarda real Muito famoso Nota Ainda não é um guarda real Muito famoso Quem será Aquele tal de Papyrus Absolutamente nenhum movimento Ok É pra eu ficar parado mesmo? Não Não é possível Absolutamente nenhum movimento Eu acho que eu tenho que andar Se eu quiser progredir no jogo Ah Oh What the fuck Alguma coisa se mexeu Foi apenas minha imaginação Eu posso sentir as coisas se mexendo Se algo estava se mexendo Por exemplo Um humano Eu me certificarei De que nunca se mexa de novo Ai droga Dogo Qual é cara? Eu precisava andar pra sair dali Eu não tava te incomodando Eu vou te acariciar É a única coisa que eu posso fazer Estar muito suspeito Seus movimentos Droga Não mova um músculo Ok Você manda Oi Dogo parece que não conseguiu encontrar nada É isso Você acariciou Dogo Eu fui acariciado Carinho 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 Ok Eu acho que se eu ficar parado com essas espadas Nada de mal me acontece Eu venci dele Algo me acariciou Algo que não está se mexendo Eu preciso de alguns biscoitinhos Eu preciso de alguns biscoitinhos Carinho Depois disso Ok Essa foi fácil Ah aqui tem uns biscoitos Alguém está aí fumando biscoitos Fumando? Ei Dogo Não fume Ah oi Sensa Ei Uma coisa importante para se lembrar Meu irmão tem um ataque muito especial Se você ver um ataque azul Não se mexa Ele não vai te ferir Aqui vai um jeito fácil de não esquecer Imagine uma placa pare Quando você ver uma placa pare Você Para não? Placas pare São vermelhas Então imagine um azul em vez disso Simples Certo? Numa luta Apenas pense em placas de pare azuis Qual é a senso? Por pouco você me pegou nessa Eu devia imaginar que seria isso O que tem aqui nessa placa? Norte, gelo, sul, gelo, oeste, gelo É tudo gelo Leste, cidade de Snowden Ok então Na direita Ui Oh Ei galera Você é tão preguiçoso Você estava tirando uma soneca a noite toda Eu acho que o nome disso é Dormir, sabe? Desculpas, desculpas Oh 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 Um humano chegou Afim de detê-lo Meu irmão e eu criamos alguns quebra-cabeças Acredito que você achará este um ponto chocante Como pode ver Este é o invisível labirinto elétrico Quando você tocar nas paredes deste labirinto Este orbe irá lhe administrar um potente choque Parece divertido Porque A quantidade de diversão que você provavelmente terá é na verdade bem pequena Eu acho Ok Você pode ir em frente agora Ah Ok What the fuck Pera Sins O que foi que você fez? Eu acho que o humano tem que segurar a orbe Oh Ah Certo Ah Ah meu Deus Segura isso por favor Ah Certo Tente agora Ah Se é sério Tá legal então Aí vou eu Meu Deus Essa foi por pouco Incrível seu caracol escorregadinho Você o resolveu tão facilmente Muito facilmente No entanto O próximo quebra-cabeças não será fácil Ele foi feito pelo meu irmão Sins Você certamente será confundindo Eu sei que eu estou Ele deu moonwalk Sins Essa piada né Ei obrigado Meu irmão parece que está se divertindo Falando nisso Você reparou nessa roupa estreia que ele usa Fizemos ela algumas semanas atrás para uma festa fantasia Ele não vestiu nenhuma outra coisa desde então Fica chamando ela de seu corpo de batalha Mano Meu maninho não é maneiro? Ele é cara Ele é Oh What the fuck O que que é isso aqui agora? Olá você Eu não entendo Por que eles não estão vendendo É o clima perfeito para algo gelado Oh Um cliente Oi Gostaria de um gentil vet É uma delícia gelada Que aquece seu coração Agora Apenas 15 ouro Não obrigado Certo então Contra os seus amigos Que tem sorvete Aqui no meio de uma floresta escura Ah Por que você vende sorvete numa floresta cara? Aliás é uma floresta de gelo Esse é o problema É por isso que não está vendendo É uma floresta de gelo cara Você tem que repensar os seus negócios Eu estou muito entretido aqui com essa bola de neve Eu não entendo o que que eu estou fazendo Oh pera Tem um buraco ali Será que eu tenho que mandar ela para lá? Ai meu Deus Vamos lá Ai Eu vou chutar isso Ai não Ela está ficando pequena Meu Deus Chuta ela lá Chuta Vai Ah O que que é isso? Roxo Mesmo quando você se sentiu preso E você se focou E chegou ao fim da bola De bola Você recebeu dois R O que que é R? Eu não sei Legal Oh tem outra bola aqui Eu consigo chutar ela Não Eu não consigo chutar Droga Na verdade é um decaedro de neve Oh Por isso não rola Tá legal Então Eu acho que eu tenho que continuar o jogo Eu não posso Enfim Eu estive pensando em vender guloseimas também Quer neve frita? É apenas 5 ouros Ah não Valeu Você está certo Eu deveria cobrar muito mais do que isso É claro Como se alguém fosse comprar neve frita Aqui eu vou passar bem longe disso daqui Classificação de perigo dos cheiros Cheiro de neve Boneco de neve Classificação branca Pode tornar-se amarela Cheiro insuspeito Cachorro Classificação azul Cheiro estranho Um monte de classificação verde Por que o verde está vermelho? Esse jogo Nela Dele Dele Dolly Ok Eu não entendi bem Eu acho que tem muita coisa nesse jogo Que eu Eu vou ter que ver Através de outras Humano Espera que esteja pronto para Sins Onde está o quebra-cabeça? Está bem ali No chão Confira em mim Não tem como ele passar desse aqui Ah Isso aqui? Oh Caça palavras e monstrinhos E aí criança Pode me ajudar a resolver isso? O que é isso? Frio Monstro Cigarro Hã? Isso é um Hã? Monstro Tornando Monstro Almon Hã? Espera Isso tem um sentido O que eu tenho que fazer? É só um papel Sins Isso não fez nada Ops Sabia que eu devia ter usado As cruzadas de hoje Em vez disso O quê? Palavras cruzadas? Não acredito que eu disse isso Na minha opinião Na minha opinião Jogo da memória É facilmente mais difícil O quê? Sério? Aquelas cartinhas bagunçadas Facinhas Aquilo é para esqueletinhos É inacreditáveis É inacreditável Mano Resolva esta disputa O que é mais difícil? Jogo da memória Pessoalmente Eu diria palavras cruzadas Jogo da memória Eu diria Jogo da memória Para agradar ele Mas Vocês dois são estranhos Palavras cruzadas São tão fáceis É a mesma solução Toda vez Não é Eu apenas preencho As caixinhas Com a letra Z Porque toda vez Que eu olho Para a cruzada Tudo que eu consigo fazer É roncar Muito bom Papyrus Sans Papyrus Encontra dificuldade Em alguns lugares Interessantes Ontem ele ficou travado Tentando resolver O horóscopo Resolver o horóscopo Isso nem faz sentido Sans Enfim O que é isso agora? É um recado de Papyrus Humano Por favor Experimente esse espaguete Mal sabe você Que esse espaguete É uma armadilha Projetada Para te aliciar Ah Você estará Tão ocupado Comendo Que não perceberá Que não está fazendo Progresso Completamente Zoado Novamente Pelo grande Papyrus Papyrus Assinado Papyrus Ah Eu já tinha aqui De novo Isso é um espaguete Mesmo Só para eu perder tempo Todos os botões Dizem espaguete Ok Eu aceito Um espaguete Agora São 3 da manhã Eu adoraria Um lanchinho Da madrugada Mas Acho que não Né Eu não posso comer Ah Aviso Casamento de cães What? Aonde? Eu quero ver O que é isso? Meu Deus O que é isso? É uma armadilha? Oh What the fuck O doguinho Ah Tá legal O que eu faço aqui? Eu acho que eu vou acariciar ele Você mal levantou a mão O doguinho já fez Meu Deus do céu O que é isso? Sai daqui bicho Ah É impossível O doguinho está latindo Foi só isso Foi fácil Foi só acariciar ele Que susto What? O que é isso? É o mapa do tesouro Pera É esse lugar aqui É aqui em cima Ah Olha Você nem precisava de um X Estava muito na cara Olha o interruptor escondido na neve Clique Isso ativou alguma coisa aqui embaixo? Eu nem vi o que tinha Ah Tinha uns spins aqui né Tá legal Wow What the fuck? Que Ai não O que é esse cheiro? Onde está esse cheiro? Se você é um cheiro Identifique-se Indentei cheire-se Ai meu Deus Hum Aqui está aquele cheiro estranho Ele me faz querer eliminar Eliminar você! Eita caramba! São os doguês! São os doguês que vão se casar! Ai meu Deus Ah Dogami Eu não sei Ah Da última vez foi o que? Foi acariciar Não foi? Eu tenho que reencherar e rolar Eu vou acariciar ele Essa é a chave de tudo Os cães se espetam muito do seu cheiro Droga! Tira essas patas humanas Do seu fedor Ai meu Deus Ok calma Esse coração azul Se eu ficar parado Eu estou de boa Não é? É Ok Os cães ficam descolados Com o seu machado Para proteger o outro Dogami Ah Eu sei lá Rola Você rola na terra e na neve Você cheira como um filhote estranho Isso é bom ou ruim? Eu não sei Eles acham que eu sou um cachorro agora Pera Isso talvez seja bom Ai meu Deus Parado Parado Ah Tá tranquilo Tá de boa Eu nem precisava ficar parado Eu conseguia passar no meio deles Mas eu não sei Ah Recheirar Os cães te farejam de novo Depois de rolar na terra Você cheira legal Isso é bom? Eu não sei Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Como é que What the fuck Como é que eu desvio disso, cara? Os cães pensam que você pode ser um filhote perdido Isso é bom, não é? Eu vou fazer a mesma coisa com Com Calma Se eu Se eu rolar de novo Talvez não seja mais eficiente Eu posso poupar? Ainda não Caramba O que eu faço? Ai, ai, ai Ok Passou Tá tranquilo Os cães pensam que você pode ser um filhote perdido Tá bom Talvez eu tenha que acariciar ele de novo Você acariciou o Togami Uau, carinha de outro cão Yei Uhul É Mano Meu Deus do céu Como que Isso é fisicamente impossível Não tem como passar disso Ai caramba Não tem como Aquilo é impossível Marca meu Mano É por baixo Eu tenho que ir por baixo Eu sou muito Não dá, não dá, não dá É muito difícil pra mim Que droga Ai caramba Tá legal É Do lugar essa Eu vou Eu sei lá Te acariciar Eu tô com muita pouca vira Caramba Cara, que droga Ai, aí vem ele de novo Esse é tranquilo Esse é muito de boa Eu consigo sobreviver bem fácil O problema É aquele outro lá Eu poderia lutar contra eles Eu poderia, mas Ai, ainda bem Tá vendo Acariciar é a chave de tudo Pessoal Valeu Filhotinho estranho Valeu vocês Nossa senhora Velho Me chame pro casamento de vocês Por favor Porque ninguém merece O que que é isso Transforme todos os X Em Círculos Então aperte o botão Ah Ok, é fácil Não parece um grande desafio Esse é outro puzzle Seu Pyrus O que? Como você escapou Da minha armadilha? E mais importante Sobrou um pouco pra mim? O que? O que eles viram pra falar Sobre o espaguete? Oh Eu deixei ele lá Verdade? Uou Você resistiu ao sabor Do meu macarrão Caseiro Só pra poder compartilhá-lo Comigo Não se desespere Humano Eu Mestre Cucca Papyrus Lhe farei Todo o macarrão Que possa desejar Oh Ok Eu agradeço Eu gosto muito de massa Meu irmão Começou uma coleção De meias recentemente Que triste Às vezes me pergunto O que ele faria Sem um cara Tão descolado Tomando conta dele Eu me pergunto O mesmo A Pyrus Mas acho que O que foi? Humano Hum Como vou dizer isso? Você estava demorando Muito para chegar Então Eu decidi melhorar Esse quebra-cabeça Organizando a neve Para me Para se parecer Mais com o meu rosto Infelizmente A neve congelou no chão Agora a solução É diferente E Como sempre Meu irmão Preguiça Não está por perto Eu acho que O que eu quero dizer É Não se preocupe Humano Eu O grande Papyrus Resolverei Essa charada Então Poderíamos deixar Ambos prosseguir Enquanto isso Sinta-se livre Para tentar resolver Eu tentarei Não te dar as respostas Ah Ok Transforma o botão do X Em círculos Então aperte o botão É a mesma coisa Isso era para ser O seu rosto É Ok Eu consigo enxergar A tentativa Brincadeira Não consigo mais Tá Eu só Vou tentar Uma vez Direto Vamos lá Aham Aham Ai que droga Não Ai Cocô E agora O que eu faço Não dá para desativar Droga Isso é transformar Tudo em triângulo É fácil demais Não Ai caramba Ok Deixa eu pensar Mano Eu detesto Eu gosto muito de puzzle Mas eu detesto Ter que mostrar para vocês Eu resolvendo ele Talvez Se eu não conseguir Em três vezes Eu corto o vídeo Mas Se eu fizer assim Pela minha cabeça Eu acho que o ideal É eu começar Não por aqui Mas Por outro lado Do puzzle Afinal Essas entradas Não estão aqui à toa Se bem que Calma lá Talvez Na real Eu possa começar Pelo outro lado Deixa eu ver uma coisa Eu acho que já entendi Eu acho que já sei Eu consegui colocar tudo Na minha cabeça Não é? É É né? É É Ok Eu já sei Eu já sei qual é A solução para o puzzle Então Eu posso começar daqui E ir direto para frente Depois eu subo um Eu deixo aquele ali Porque aquele foi o meu problema Quer dizer Seria o meu problema E agora eu só venho para cá Para cá E esse daqui Pronto Acabou Uau Você resolveu E você fez todo Sem a minha ajuda Incrível Estou impressionado Você deve gostar De quebra-cabeças Assim como eu Bem Tenho certeza Que você vai amar O próximo então Ele pode até Ser fácil demais Para você Tá legal Se você diz Oi e aí E aí Bom trabalho Achando a solução Tão rapidamente Você nem sequer Precisou Da minha ajuda O que é ótimo Porque eu amo Não fazer Absolutamente Nada Você não quis dizer Amo fazer Absolutamente nada Oh WTF Ei Os verdes são piso de alarme Você farão deslizar Eu tenho uma boa tentativa Esse é o quebra-cabeça É inteiramente aleatório Quando eu puxar As alavancas Surgirá um padrão Que nunca foi visto antes Nem mesmo eu Saberei a solução Prepare-se Tá legal Pode mandar ver Eu tô confiante Eu realmente Vou gostar desse puzzle Porque eu me lembro de tudo Então Talvez não seja Tão difícil assim Quanto ele tá falando Ah O que? É sério Eu tava realmente empolgado Eu tava muito empolgado Pra isso É sério Eu realmente queria Resolver esse puzzle Droga Papyrus Ai Caramba Nada vai acontecer Nada vai acontecer Eu acho que O vermelho é intransitável Então eu não posso Ai Que droga Sens Na verdade Aquele espaguete de mais cedo Ele não tava tão ruim Pro meu irmão Desde que ele começou As aulas de culinária Ele tem melhorado bastante Aposto que Se ele continuar assim Ano que vem Ele faz algo comensível Tá dizendo que Aquele espaguete Não era comensível Sens Hum Tá legal O que que é isso aqui? Cuidado com o cachorro Por favor Cariciar Oi Esse cão Fica encarando a neve Com o ar vazio Esperando se tornar arte Todos somos assim Amigo Todos esperamos Que alguma coisa Vire arte Só de olhar Eu queria que as coisas Que eu desenhasse Virasse em arte Só de olhar Infelizmente não funciona assim Infelizmente a vida É mais difícil Oh Ok Calma lá Temos um puzzle man Aqui agora Vamos ver Eu já fiz cagado Droga Oh Why Droga Não Hã? Papyrus? Esse é um montinho de neve Com a palavra Com a palavra Sendo escrita nele E marca Texto ainda por cima E esse é um do Papyrus Muito bem representado Muito bem representado Eu acho que já sei Nesse tipo de puzzle Se você Vier pelos lados É perfeito Era isso Não tinha segredo A primeira vez foi só um teste Mas é Mas nesse tipo de puzzle Que você não consegue controlar o caminho Geralmente é assim que se faz Você Começa pelos cantos E vai chegando no meio Se a resposta for no meio Se for nos cantos É outra história Mas Vocês viram isso? O que foi isso? Ah Eu tenho um chapéu Que legal Ok Eu gostei O que tem aqui pra baixo? Oi Sans E aí? Ah E aí Sans E aí? Eu não sei se eu deveria fazer uma voz Mas E aí? Para o Sans Eu não sei Eu acho que essa voz tá boa E esses olhos tão me dando medo Ué Sans Você foi rápido Cara Eu nem vi você passando Diz aí Você tá me seguindo? Não Você tá me seguindo Ah Aqui Eu acho que esses olhos Minha nossa Que troço feio é esse? Ah Sei lá Presentear Eu não sei Como vou saber Que não é um truque Eu sei lá O que que é isso? Ah Ah ok Eu tinha que ter ficado parado Eu acho naquele presente Ou só desviar Também funcionou Eu tenho ótimos reflexos Para desviar Desviar Pelo amor Olhos esbugalhados Ah caramba Ah caramba Esse daí vem no meio De novo É Uh Foi moleza Não dá pra ver os Presentes se deslocando É impossível Ah caramba Ah Eu imagino que venha daqui Não Não vem Ah droga Eu andei demais Eu queria tanto Não tomar dano Tá Presentear Ah caramba Não tá funcionando Ah What the fuck Qual é desses olhos dele? Ah Eu que tirei Nossa Eu sou muito tonto Aquilo lá de decorar Era pra botar uns olhos Esbugalhados nele Eu posso fugir Quer dizer Poupar Eu não quero fugir Calma Uh Tá Eu consigo Decorar ele Com esses olhos Ok E será que Ele não tá enxergando Eu posso Poupar ele? Não What the fuck Talvez eu tenha que Eu não sei Presenteá-lo Ele recusou Cara O que que eu faço Com você Meu amigo Gift Giftrot Belo nome Eu não consigo Poupar Meu Deus Ai droga Ai caramba Calma Tá legal Que se dane Eu vou só Esfugir aqui Que se dane Uh Tá legal O que que tem aqui? Uh Pretty Purite Tem uma porta aqui Caramba Eu não quero Eu não quero que o jogo É uma porta Ah Legal Eu não queria que O jogo me levasse Pra outro lugar do Do mapa Sem ter explorado tudo Ainda tinha um outro caminho Lá pro outro lado Mas que bom que essa porta Eu não consigo Ser sala de algum jeito Talvez tem um puzzle Ou Eu não sei Tem que ter alguma coisa Aqui com essa porta No futuro Eu espero Deve ser legal Mas É Vamos continuar Então Uh Eu vou passar Aqui bem de longe Mesmo No speedrun Meu Deus O Sans Tá realmente Me seguindo E o que que tem pra cá? Ai meu Deus É um monte de neve Tem uma casa de cachorro Eu não sei se eu estou muito satisfeito Com isso Ou confortável Melhor dizendo Oi What? Que que é isso? Ai meu Deus É um doguinho Ai que fofo Cara Você tá zoando É o doguão E por que que a lança dele Também tem um roicinho? Isso é muito fofo Mas ao mesmo tempo É muito assustador Tá Eu vou Eu vou Eu não sei Eu vou brincar com ele O doguão não está animado Para brincar Droga Meu Deus do céu Ele late enquanto dorme Esse bicho é um monstro mesmo Tá te observando atentamente Acariciar seria a chave para tudo Não é? Você tá muito longe para acariciar Você acaricia só o ar Então vem mais para perto Bicho Calma Ok Tá legal Calma Chamar Chega mais perto Isso Ok Ai meu Deus Ai meu Deus Tranquilo Agora sim Acariciar ele Se vira do seu colo Quando é acariciado por você Isso Ele fica tão confortável Que cai no sono Zzzz Então ele acorda Ele está tão animado Yei Pode voltar a dormir Me deixa fugir daqui Por favor Dogão Dogão está dando tapinhas no chão Com suas patas dianteiras Brincar Você faz uma bola de neve E lança para o cachorro ir buscar Ele desmancha Ela desmancha no chão Dogão pega toda a neve da área E traz para você O que? Agora o cão está muito cansado Ele repousa a cabeça Ai meu Deus Calma Dogão quer muito Ai eu ainda não posso poupar droga Depressa Quer muito amor e carinho Tá Então vamos Acariciar ele Enquanto você acaricia o chão O cão Ele joga todo o seu peso em você Seus movimentos ficam lentos Ai meu Deus Mas Você ainda não fez carinho o suficiente Então eu tenho que continuar fazendo carinho Entendi Droga Estou realmente mais devagar Ok Mais uma vez Carinho Essa é a chave de tudo Capacidade de acariciar chega a 100% O cão deita no chão com suas patas Isso Eu não sei mais Droga Eu estou muito pesado Dogão está contente É isso Poupar Isso Tente da próxima vez Dogão Não vem com essa linguinha não Vai embora Show Isso Nunca mais Se meta comigo de novo Não sei que você queira vir sem armadura Daí você é fofo Ok Qual é essa ponte Eu estou com medo já Ah eu sabia cara Que ia dar alguma coisa Humano Este é o seu último E mais perigoso desafio Contemple O corredor do terror mortífero What the fuck Tem o dogão ali também Ao meu comando Ele irá ativar completamente Canhões Canhões vão atirar Espinhos Balançar Lâminas cortar Cada parte irá balançar Para baixo Em cima e cima Embaixo Apenas a minha chance A mínima chance de vitória Está preparado Porque Eu Estou Prestes A ativá-lo Ok Então Qual o problema Problema? Que problema? Eu Estou prestes A ativá-lo Agora Aquilo Não parece muito ativado Bem Este desafio Ele parece Talvez seja muito fácil Derrotar o humano Com ele O que? Isso Nós Nós não podemos usar esse Eu sou um esqueleto Com padrões Meus quebra-cabeças São muito injustos Minhas armadilhas São espertamente Cozidas Mas Mas Este método É muito Direto Não tem classe Alguma E lá se vai Ele Ah Ufa O que está olhando? Essa foi outra Vitória Decisível Parapapyrus Nyeh Hã 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 Ah Ok Eu acho que Por hoje é só Eu estou adorando Este jogo Está super divertido E Está interessante Também Explorar um pouco Ou pelo menos Muito Desses personagens Eu estou adorando Todos eles Então É Eu vou encerrar Este episódio De Undertale Por aqui Muito obrigado Para assistirem Se vocês gostaram Por favor Ajudem a série Com Vocês sabem o que Eu te vejo No próximo episódio Até logo